Depois que a velha usou o Edo Tensei de Jujutsu pra reviver o grande Toji, ele acabou brotando no domínio do povo para dominar tudo. E quando acabou com o povo, sem dificuldade alguma, impressionou o Fushiguro com a sua velocidade. O que é que ele é? Ele é o seu avião. Ele foi quando estava fora. Ele foi tão rápido. Ele foi tão rápido. Ele foi tão rápido. Ele foi tão rápido. Ele foi tão rápido.